Preto Preto Lindo Lindo Mimela de amor Mimela de amor Preto Lindo Lindo Mimela de amor Mimela de amor A vida rola, segura a bola É nesse topo que eu te quero namorar É nesse agito que tá bonito Arriba sai, sai agora, requebrar A vida rola, segura a bola É nesse topo que eu te quero namorar É nesse agito que tá bonito Arriba sai, sai agora, requebrar Se lhe deu mole, no boli-bole Eu chego perto e fiz pelo ar Se lhe deu mole, no boli-bole Eu chego perto e fiz pelo ar Só não pode ficar boro-crochô Tá na boca do povo Toque-toe Sou de mel, to melado, mel de amor Vem que é Samba-duro, sim, senhor Só não pode ficar boro-crochô Tá na boca do povo, toque-toe Sou de mel, to melado, mel de amor Vem que é Samba-duro, sim, senhor Vem que é Samba-duro, meu amor Vem que é Samba-duro, sim, senhor Preto Preto Lindo 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 Mimela de amor Mimela de amor Preto Lindo Lindo Mimela de amor Mimela de amor A vida rola, segura a bola É nesse toque que eu te quero namorar É nesse agito que tá bonito Arriba sai, sai agora, requebrar A vida rola, segura a bola É nesse toque que eu te quero namorar É esse agito que tá bonito Arriba sai, sai agora, requebrar Se ele deu mole, no boli-boli Eu chego perto e fico esperando rolar Se ele deu mole, no boli-boli Eu chego perto e fico esperando rolar Só não pode ficar borococho Tá na boca do povo toquito Sou de mel Sou de mel Sou de mel Eu tô mel Eu tô mel Eu tô melado, meu de amor Tem que assamba tudo Obrigado.